Música Olha a BR, acasalando na notícia, dá um gás Vamos assistir aqui o jogo do Santos contra o Cruzeiro Eu sou São Paulino e todo mundo sabe disso, né? Imagina se esse Santista não descobre que eu sou São Paulino Olha a cara de Santista como que é aqui, ó Tudo Santista Deu pra ver e ver o Neumar aqui Brincadeira, viu, mano? Tá lotada a arena aqui, ó Mas é isso mesmo, pô Não Não Tô lá no coxinho, então Lá no... Você guarda a moeda Não 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 Aplausos 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 Ture safeguarding Aplausos Para nascimento Cap� tecnologia Regograva Candidativa Lúcubo Pr volta Portas Aplausos Música Aplausos Aplausos Valeu, valeu, a Bacchã é o seu primeiro A Bacchã é o seu primeiro A Bacchã é o seu primeiro Me bate forte por você Santo, você é minha vida Eu te amarei até o morrer Meu coração é alfimeto Me bate forte por você Santo, você é minha vida Eu te amarei até o morrer Meu coração é alfimeto Me bate forte por você Meu coração é alfimeto Me bate forte por você Santo, você é minha vida Eu te amarei até o morrer Meu coração é alfimeto Me bate forte por você Santo, você é minha vida Eu te amarei até o morrer Meu coração é alfimeto Me bate forte por você Santo, você é minha vida Eu te amarei até o morrer Meu coração é alfimeto Me bate forte por você Santo, você é minha vida Eu te amarei até o morrer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai virar o sincário, a gente vai virar o sincário, a gente vai virar o sincário. A gente vai virar o sincário, a gente vai virar o sincário.